Acesse o nosso site www.mesmerism.com Acesse o nosso site www.mesmerism.com Acesse o nosso site www.mesmerism.com Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Precioso Jesus Eu amo o som da tua voz Eu amo o som da tua voz Tuas palavras são mais desejáveis Que o mais doce mel Tudo que tenho eu Eu errando aos teus pés Não importa o quanto custou Jesus, teu valor é maior Declaramos isso Jesus, teu valor é maior Eu encontrei Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro 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 Eu encontrei o meu Deus Eu enganei o meu tesouro Eu encontrei oito Eu sontre o meu tesouro Wijens! Todos nós temos que serão se loucados Essa é a coragem que nunca, nunca será chegada Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu mais sensioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu mais sensioso Contaria que está nos teus pés Sucesso, a herança é a vontade Que nunca, nunca será chegada Contaria que está nos teus pés Sucesso, a herança é a vontade Que nunca, nunca será chegada Contaria que está nos teus pés Sucesso, a herança é a vontade Que nunca, nunca será chegada Dissestes a ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será chegada Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu mais sensioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu mais sensioso Que nunca, nunca será chegada Ser achado por ele Ele que nos amou primeiro Que amor é esse? Que amor é esse? Levante a sua voz e declare o seu amor Por aquele que nos amou primeiro Jesus Te amamos Jesus Te amamos Jesus Deus 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 Obrigado.